Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa cabeça pra cima O nosso momento delícia do dia, né? O momento em que a gente pode estar juntos Você me permite entrar na sua casa pra conversarmos sobre temas interessantes Que bom poder contar com a sua confiança de ser uma parceira Pra refletir com você e tornar a sua vida cada vez melhor Cabeça pra cima É um programa que busca efetivamente trazer esse tipo de reflexão Obrigadíssima pela sua companhia E obrigada você também querido Semeador De Boas Novas, você que tem nos ajudado a estar no ar Você que ora por nós Você que contribui pra que a Boas Novas possa a cada dia Levar o amor de Jesus a todas as pessoas Cumprindo a ordem que ele mesmo nos comandou Não é isso? Que o Senhor que conhece o teu coração Ele possa te abençoar, possa te guardar E possa te retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais Esse é o mesmo desejo que fazemos É a mesma oração que fazemos Por todos vocês que nos acompanham Não apenas aqui no Cabeça pra Cima Mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão No Cabeça pra Cima de hoje a gente vai conversar sobre um tema Que ele é muito importante E que na verdade precisa a participação de todos nós É bom a gente considerar aqui Saúde, educação, segurança Direitos básicos, não é mesmo? De qualquer cidadão Que hoje pra nós brasileiros parecem tão distantes Parecem na verdade um sonho Uma utopia Nós vivemos uma crise tão séria aqui em nosso país Que mesmo esses direitos básicos Têm tornado o nosso querido Brasil Cada vez mais distante do país dos sonhos Não é mesmo? Mas se tem algum lado bom nessa história A gente quer destacar É que o sonho, o desejo Eles são de fato o primeiro passo Pra que a gente possa alcançar um objetivo E é por isso que se torna cada vez mais importante Nós podermos responder a seguinte questão Qual é o Brasil que queremos? E é sobre isso que a gente vai refletir No programa de hoje Vem com a gente Começamos com o nosso informativo Todos sabemos que o Brasil foi abençoado Com o seu clima Livre de grandes tragédias naturais E terras em que se plantando tudo dá Mas isso não invalida os problemas que enfrentamos aqui Uma pesquisa recente Feita pela Confederação Nacional da Indústria Mostra que para 56% dos brasileiros O desemprego foi o maior problema enfrentado em 2017 Em seguida vem a corrupção 55% Saúde 47% O levantamento publicado em janeiro Diz ainda que melhorar os serviços de saúde É a medida mais importante Entre as principais prioridades para o governo este ano Citada por praticamente 4 em cada 10 brasileiros Ou 37% Na sequência de desejos vem aumentar o salário mínimo Controlar a inflação Reduzir impostos E gerar empregos Melhorar a educação Reduzir os gastos públicos E combater a corrupção Pois é, né? Está aí, está aí algumas coisas elencadas Que são desejos, né? E são desejos efetivamente de todos nós Qual é o Brasil que você quer? E juntos a gente pergunta Qual o Brasil que nós queremos? Será que podemos ter esse país dos sonhos? Para falar sobre esse tema Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje O desembargador Fábio Dutra Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui Importante a gente ter a noção desse país que a gente quer? Com certeza Se nós fôssemos discutir isso Eu acho que poderíamos começar nos botequins Todos os que estão ali no botequim conversando Eles querem um Brasil como nós queremos E eles acham Como nós também temos essa presunção De que nós sabemos o país que nós queremos Verdade, né? Cada brasileiro sabe o país que quer Esse saber, ele não está Não é privilégio de alguns, né? Na verdade, todos nós sabemos E é isso que a gente quer também Desenhar um pouquinho hoje aqui, né? Com certeza, desenhar Quero provocar vocês com relação a isso Muitíssimo obrigada pela sua presença Eu agradeço Quero apresentar para vocês também O deputado estadual e pastor Aramis Brito Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco Muito bom, Revila, Celeste Um tema maravilhoso E a gente vai aqui tentar desenhar, né? Esse país que a gente tanto deseja Porque isso não é uma prerrogativa só nossa Não é uma coisa que vem da gente Que temos aquela ideia que pensamos o país, né? Acho que todos os brasileiros pensam esse país Vamos tentar aqui, debaixo da graça de Deus Achar caminhos aí maravilhosos para todos nós Verdade, verdade Obrigadíssima pela sua presença aqui Obrigado, eu que agradeço Um abraço para aquela cidade linda de Itaguaí Também conosco hoje o Maicon da Silva Tanis Ele que é historiador Tanis, não é isso? Acertei? Exatamente Ele que é historiador Muitíssimo obrigada também pela sua presença conosco Muito obrigado pelo convite e pelo espaço de fala Um historiador é muito bacana a gente poder ter aqui Porque pode nos dar, sim, essa sensação Se o que a gente vive é uma coisa mais pontual A esperança de que é passageira Ou como é que isso, né? Como é que essa questão do país dos sonhos Ele se reflete na história do nosso Brasil, né? Será que em algum momento, até agora A gente já se aproximou um pouco mais desse sonho? Porque talvez o mais importante não seja nem a gente dizer Estamos no estado da arte Acho que ninguém está A vida, ela tem essa evolução Ela tem essa dinâmica, né? E o importante é talvez a gente entender Para onde o vento sopra Para onde o vento está soprando no nosso país? No meio da crise que a gente está O Brasil está se distanciando Do país dos sonhos de cada brasileiro? O que vocês acham? Nós não podemos parar de sonhar, né? E eu uso uma frase Quando eu estou em sala de aula Que o jovem ou a pessoa que Deixa de sonhar, ela fica velha A pessoa só fica velha Quando acredita que não mais será possível Mudar o mundo em uma semana Se nós acreditarmos que a gente tem a capacidade De mudar o mundo em uma semana Estamos vivos E estamos jovens Estamos com a capacidade de produzir De ver esse país mudar O sonho tem de estar sempre presente na nossa vida E esse sonho Dentro do contexto do Brasil Ele, em termos de um país melhor De um país de sonhos Ele sinaliza como viável Ou está ficando cada dia mais difícil? Bem, se eu dissesse que a coisa está boa Eu acho que eu seria execrado Pela opinião pública Pelos nossos espectadores Porque nós vemos que nós vivemos Talvez a pior crise Pelo menos da minha vida Dos meus 62 anos Então o nosso jornalista Que nos antecedeu Dizendo da pesquisa 56% Preocupado com a questão da saúde 55% da corrupção Ah, do desemprego Mais de 13 milhões de desempregados Se a gente achar que isso é comum Que é uma coisa normal Nós vivemos uma crise Realmente sem precedentes E a gente está ainda olhando Para todos os lados Para ver onde é que está A oportunidade De corrigir os rumos E eu acho que só vamos corrigir os rumos Quando nós tomarmos o protagonismo Da história Ele está falando de passado Ele estuda a história Ele traz o relato do passado Mas nós vamos produzindo a história Todos os dias E tomar o protagonismo É ter a noção De que a minha participação É importante Então não devemos esperar Pelos outros Verdade Verdade E aí? Deputado Hoje eu quero falar muito Com deputado Hoje eu quero falar muito Com deputado Eu acho que nós temos Vários problemas Com o país E entre nós Nós temos um problema crônico Que é a questão da desconfiança Nós somos extremamente desconfiados De tudo E de todos Entre nós Como país A gente confia na família E olha lá Agora Dentro do pacto social Dos contratos sociais Nós somos extremamente desconfiados E infelizmente Essa desconfiança Ela tem uma razão de ser Você pode notar Que quando se faz uma pesquisa O grito é Ah, saúde Nós não temos Segurança Nós não temos Emprego Nós não temos Nós temos 13 milhões De desempregados Da iniciativa privada Então isso também soa Um certo privilégio De quem está garantido No poder público Isso tudo gera uma grande desconfiança Entre nós Então o que eu acho Dentro desse tema O Brasil que nós queremos Nós precisamos repensar Né Essa nossa relação Relação de poder Com a sociedade Relação de quem tem O mando De quem tem a caneta De quem tem o mandato Relação dos três poderes Com a sociedade Porque hoje nós vivemos Uma desconfiança Que ela não é uma desconfiança Sem sentido É uma desconfiança Porque dentro da história Essa desconfiança Ela foi se desenvolvendo Então nós somos Uma grande nação Que entre nós Vivemos desconfiados Porque os pactos E os contratos Eles não são cumpridos E aí tudo acontece No submundo De forma paralela E aí quando a gente Assim né Nessa relação De confiança Ou desconfiança Quando a gente ouve Uma das Um Presidente De uma casa Importante De um parlamento Dizer que Não se está ali Para Fazer o que o povo quer Como a gente já ouviu Declarações desse tipo Aí a gente fica tonto Aumenta a desconfiança A gente fica tonto Porque afinal de contas Está ali para que A gente pensou Que votou nessas pessoas Para que fizessem Exatamente aquilo Que o povo quer Não de uma forma impositiva Mas pela percepção Da necessidade do povo Para estar ali No mínimo Garantindo esses Estão chamados Direitos básicos E aí a relação Realmente está estressada E nesse momento Celeste Quebra o espírito Do serviço Que tem que ser O espírito público E aí se reafirma O patrimonialismo É isso aí Que a pessoa Eleita pelo voto popular Quando assume o mandato Acha que aquilo lá É dele Por isso que declarações Como essas Saem da boca De pessoas Que tem um grande poder É porque a gente fala Daquilo que o coração Está cheio A gente sabe disso A gente fala Do que o coração Está cheio Mas será que também Eles entendem Que eles são os donos Do poder Porque eles compraram Os votos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deixa eu Deixa eu Eu posso afirmar Com certeza Com certeza Então é a visão patrimonialista Eu comprei e é meu Eu gastei 2 milhões Para ser dele Isso gera uma desconfiança total Em quem acreditar Olha, essa é uma É uma colocação assim Que nos provoca Uma reflexão assim Monstruosa Que precisa ficar No nosso coração Especialmente Num ano como esse Que é um ano de eleição Porque é tipo assim O que eu posso reclamar De um representante Se na verdade Ele não está lá Me representando Porque ele comprou O meu voto Exatamente Se ele comprou Se ele pagou Por isso Não vem reclamar não Eu te paguei Então fica quieto Porque agora Eu vou fazer o que eu quero Essa é uma reflexão É uma posição Que precisa ficar Na sua cabeça O tempo todo Você Você que tanto reclama Desse representante Vai se vender Vai continuar se vendendo Olha lá Vamos lá Quero ouvir a sua opinião Também Michael Apresentando Uma perspectiva Tomando as duas primeiras falas É muito interessante A gente notar Que a presença De uma necessidade constante Do sonho E de um espaço Da utopia E de um espaço Do que é Do que você espera Independente Se é alcançável Ou não Se você tem Um terreno De ficcionalidade Que te permita ver Algo que não é Realmente É um terreno Muito vivificador E no momento De crise Que a gente passa Essas pequenas utopias Esses pequenos sonhos Que vão se formando Eles são Uma necessidade básica Para manter viva A centelha de esperança Que é necessária Antes de ser Um regime de maioria A democracia É um regime De confiança Confiança Nas instituições Positivas Confiança No estado de direito E confiança Também Na possibilidade De melhoria O problema O problema do Brasil Atual é Você não tem instituições Democráticas Suficientemente fortes Você tem Um atravessamento Entre os poderes E você tem Um quarto poder Atuando fortemente Na política Que sempre esteve Só que Chegamos a um nível Onde esse quarto poder Esse capital Que entra Dentro do estado E afasta Povo E o estado Que deveria ser Serviu A esse povo Ele toma Somente As suas funções E As proposições Do capital Nem sempre Na verdade Elas quase nunca Estão do lado Das proposições Do povo E quando eu digo Capital Eu não estou Autonomizando Criando uma Terceira entidade Abstrata Chamada capital Não Falando interesses De empresários Interesses De latifundiários E tudo isso No bojo De uma historicidade Estritamente Patrimonialista Que não rompeu Com seus pressupostos De escravidão Você teve o fim Da escravidão Isso é muito claro Teve uma lei Você teve uma lei Entre a lei E a execução Da lei Entre a lei E a realidade Às vezes Tem uma distância Sempre tem uma distância Os advogados Que não me deixam mentir Em relação ao problema Da doutrina jurídica Que não é fácil De lidar nunca A jurisprudência também Então Temos uma Uma Falta De uma discussão Em pauta A história Ela sempre pode auxiliar No olhar para trás Numa visão Onde Olha Eu tenho aqui Um diagnóstico De uma situação Que aparentemente Ela não tem precedentes Mas na verdade A crise que a gente vive É uma crise histórica Tem uma frase De um escritor Que eu gosto muito Que é o Reinhard Kozelek Que ele diz que Do momento que um conflito Se põe em jogo Dificilmente Nós veremos o fim dele Então Se pegarmos Empresas envolvidas Em tudo que aconteceu Em 2016 Uns tratam como golpe Outros tratam como processo legítimo As mesmas empresas Estão aí Desde o governo Do Vargas Se pegarmos As famílias Que estão alinhadas Com o projeto Latifundiário Do arcaísmo Como projeto No Brasil Elas estão aqui Desde que o Brasil É Brasil Então Você tem uma linha Histórica Que ela Não se rompe Porque não temos Ainda Instituições Fortes O suficiente Que nos garantam Uma discussão Clara E séria Contra problemas Que nós Tomamos Como resolvidos A escravidão Foi resolvida Com a lei De 1888 Não Porque Todos os conflitos Em relação A escravidão Em relação A marginalização Eles estão aí Dispostos A desigualdade Social A desigualdade Social Sendo talvez Um dos maiores Deles O preconceito Racial Que não foram Resolvidos Obviamente Com uma lei Uma lei De libertação Dos estados E não somente O preconceito racial Como a estrutura Raciológica Eu costumo dizer Para os meus alunos O seguinte A gente tem que separar Racismo E preconceito Não são coisas iguais O preconceito faz parte Pode fazer parte Faz parte do racismo Mas o racismo Ele também perpassa De modo ideológico Às vezes sem a gente saber O professor Luiz Costa Lima Ele tem uma fala Sobre o que ele chama De mentalidade de casa grande E em termos simples Por conta da questão do tempo É Você tem um sistema Que governou o Brasil Durante 388 anos Que é o sistema De casa grande Senzala Nesse sistema Tudo que era Que vinha Para fora Da casa grande E para fora Do latifúndio Era positivado E era feito por quem? Pelo senhor de engenho E pelo seu filho homem Tudo que vinha Para dentro Da casa grande Ou para dentro Da senzala Era negativado E o que era negativado? O trabalho doméstico O trabalho de modo geral As categorias Que não são ligadas Ao pensamento Então até o nosso machismo Passa pela questão racial É verdade É verdade É isso que você colocou Tem uma importância Fundamental Até a gente poder Identificar E faz parte Da identificação do Brasil Que queremos Essa distinção Entre preconceito E o racismo Porque, por exemplo É o preconceito Que Foi preconceito É Foi preconceito É o racismo Que muitas vezes Faz pessoas Que, por exemplo Na minha opinião Bacanas Que tem um olhar Adequado Um olhar legal Para a sociedade Possam Soltar Sem querer Expressões Do tipo Negro De primeira linha E com certeza É uma manifestação De um pensamento Inconsciente Um pensamento Que muitas vezes Está aí Com grande parte Da sociedade Que pode ser Preconceituoso Mas está No espírito Do povo Gente, eu já preciso Ir para o intervalo E a gente Vai para o intervalo E volta E eu queria entender Com vocês Quais são Os pontos-chave Que estão Distanciando O Brasil Do país Dos nossos sonhos Vamos identificar Esses pontos-chave A gente já tem falado De um deles Agora aqui Mas identificar Esses pontos-chave Para que a gente Possa até imaginar O que a gente faz Em relação a eles Como a gente pode superar Para que todos nós E cada um de nós Brasileiros Possamos entrar De verdade Nesse exército Exército da salvação Porque chegar E conquistar O Brasil Dos nossos sonhos É efetivamente Uma tarefa De cada um de nós De cada um de nós Mas vamos para o intervalo A gente volta já Hoje aqui Refletindo Sobre o Brasil Que queremos Porque a gente Tem um entendimento Claro Tácito De que Se nós soubermos Se cada um de nós Souber O Brasil Que a gente quer Esse é o primeiro passo Para que a gente Possa caminhar Na direção Desse país E às vezes A gente precisa De ajuda De especialistas De pessoas Que estão aí Com esse olhar Mais amplo Para nos ajudar A identificar Pontos críticos E como caminhar Na superação Desses pontos O pedido do brasileiro É sempre o mesmo Super básico Super básico A gente só quer Como é que é Saúde A música de saúde Diversão Mas a gente só quer Direito aí Saúde Segurança Educação Com emprego Para poder Satisfazer As nossas necessidades Básicas E esse básico Ele está Fugindo Das nossas mãos Quais são Esses pontos Chave Que estão nos distanciando Do país dos sonhos Do Brasil Que desejamos É Quais são É Quais são Educação A gente vai dizer Que é o básico Porque se resolvermos O problema da educação A gente vai resolver Muito Muitos problemas Agora como fazer Uma educação Sem cair No sistema Que nós temos Atualmente Porque nós Tivemos Muita gente Falando sobre educação Provavelmente Muito investimento Em educação Nos últimos 20 anos E hoje temos Comparativamente Porque a educação Ela é sempre analisada Comparativamente Com as educações Com os sistemas De ensino Dos outros países E quando a gente Verifica Por exemplo O relatório do PISA Que a gente está Lá embaixo Então a gente viu Que não valeu Muito a pena O que está faltando Na educação Quem é É a culpa do professor É a culpa do aluno É a culpa do sistema É a culpa Da quantidade De aulas Da segregação Do aluno Durante um determinado tempo Para estudar o dia todo Eu sou pedagogo Então vivenciei Durante oito anos Na Universidade Federal Fluminense A questão Do ensino Da educação A Universidade Federal Fluminense Ela tem um viés Muito marxista Eu vi até Que o nosso historiador Puxou O tema Para Parece que tudo Quando se fala Em democracia Parece até Que nós temos Um determinado Uma determinada Apropriação Dessa palavra Como se ela Fosse uma forma De resolver tudo Mas a democracia Nós a fazemos Então eu acho Que o problema Primeiro É Uma participação Pessoal Então você tem Que pensar Que o problema Do país Tem que ser resolvido Por você A população Só quer Então quer isso 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 Que a saúde Que a educação Que a transporte Queremos Todos nós Queremos Tudo do bom E do melhor Mas quem vai fazer Se essa responsabilidade É nossa Mas na verdade É nossa E eu acho Que às vezes A gente Porque É nossa A gente sabe Que tem que ter A participação Popular Mas por exemplo Se eu quiser Eu Melhorar Aqui Por exemplo O sistema De educação No nosso País Eu sozinha Não consigo Fazer nada Eu sozinha Não consigo Fazer nada E eu fico Pensando É assim Porque Qualquer Pessoa Que eu Falar Qualquer um De nós Falar No nosso País Desde o Povão Até a Nossa Liderança Máxima Vai Racionalmente Dizer A saída Para o País É Educação Por que Que a gente Sabe O que é Sabe O que Precisa E não Faz Porque O nosso Sistema Educacional Ele está Deteriorado É isso É o Sistema É o Professor É o Aluno É a Escola É Nós temos Um problema Grave No Brasil Pouco falado Que é o problema Do pacto Federativo De tudo Que nós Arrecadamos 66% Vai para a União 22% Para os estados E 12% Para os municípios Na verdade O presidente Da república No Brasil Dentro desse Contexto Do pacto Federativo Ele é um Monarca Ele é muito Mais um Um rei Do que um Presidente Dentro do Sistema Democrático O que Isso significa Isso significa A concentração De distribuição De dinheiro Público Para os estados E municípios Fica a critério Dele Como isso Tem um peso Político Violento Ele escolhe As preferências Dele Por isso Que nós Temos áreas No nosso País Que são Muito menos Desenvolvidas Do que outras Tirando a geografia Desses lugares Desses lugares Que às vezes Não possibilita O mais rápido Desenvolvimento Existe a questão Política Se o Demonarca É de um Partido Ele vai Privilegiar Governadores E prefeitos Daquele partido E se alguns Ainda não São daquele partido Correm Para serem Daquele partido Para que eles Possam ter Esse privilégio Isso gera Um segundo Problema Que é gravíssimo Que é a total Falta de autonomia Principalmente Dos municípios Você pode ver Você pode reparar Que nas grandes Questões Que o Brasil Precisa Trabalhar Bastante Você não vê Opinião de prefeito Em lugar nenhum O prefeito Não tem opinião Nesse país E o prefeito É eleito Pelo voto popular Dentro da sua Circunscrição Ali Para resolver As questões Da sua localidade A gente pode afirmar Que é o que está Mais próximo É o que está Mais próximo Do povo Da vontade Do povo Dos desejos E das necessidades E é o que tem Menos voz Então A gente tem Várias Questões Que precisam Ser repensadas E o Pacto Federativo É uma delas Porque Essa concentração De renda Para o governo Federal Que não tem Nenhuma Ação De construção De Fazer Gerar dinheiro É apenas órgão Arrecadador Cria um poder Absurdo Um poder Soberano E dentro Da história Do nosso país Que é uma história Patrimonialista Você imagina O desdobramento Dessa questão É altamente Injusta É altamente Injusta Então Se a gente Pensa Em saúde Educação E segurança A gente precisa Repensar o Pacto Federativo Porque a gente Tem que ser A gente tem que Trabalhar Dentro da Ousadia Celeste A gente Precisa Dar Responsabilidade Aos municípios Por que Que os municípios Não podem Ter compromisso Com a segurança Pública Por que Que tem que ser Concentrado No Estado No Estado E no Governo Federal Essa é uma pergunta É um debate Que a gente pode abrir Bom Um ponto Que é Um debate Que a gente Deve abrir Inclusive Em termos De sociedade São as atribuições Que são dadas A cada poder É A questão Da segurança Pública Eu acho Que talvez Aqui no Rio de Janeiro É muito mais claro Por que A segurança Pública Não depende Somente Da segurança Pública Parece um pouco Redundante E é Mas você precisa De uma estrutura Que garanta Saneamento básico Que garanta Educação Que garanta Saúde bucal Que garanta Saúde Que garanta Planejamento familiar Que garanta Estrutura de transportes Quando você tem Isso tudo A questão Da segurança Pública Ela se harmoniza Porque as pessoas Passam a ter Novamente A confiança No Estado E deixam de alimentar Outros poderes Então O que que entra Na alimentação Desses outros poderes Poderes paralelos O que que entra Na alimentação disso É o tráfico de drogas E o tráfico de pessoas A desigualdade social Talvez a gente possa traduzir Pela desigualdade O que entra nessa composição A desigualdade social A falta de Oportunidade De educação De lazer De trabalho E etc E essa oportunidade De realização Vindo Por um caminho Que parece Facilitador Que parece Sustentável Porque o dinheiro Chega fácil Muitas vezes Mas que ele É o mais destruidor Não só Do elemento Participante Mas da sociedade A impossibilidade Como um todo A impossibilidade De tudo Que o Maicon Maicon Falou Cria A impossibilidade De cumprimento Dos contratos sociais E gera O poder paralelo E esse poder paralelo Dominante Ele tem uma relação Com o poder Oficial E esse poder paralelo Com o poder oficial Ele gera muito dinheiro Que beneficia Pelo poder paralelo Muita gente Celeste Então Esse diálogo Aqui É um diálogo Fundamental Porque a gente Precisa Recuperar A legalidade E eu acho Que tem uma coisa Assim de super oportuna No que a gente Está conversando Aqui Porque A questão Das UPPs Por exemplo Aqui no Rio de Janeiro Elas Nos mostram De maneira Assim Absolutamente Clara É a verdade Dessas relações Que o Michael Está aqui colocando A segurança Por si só Ela não gera segurança Ela é Um elemento Desse conjunto Porque Só a polícia Não resolve O que gera Segurança É as pessoas Se sentirem Seguras Com sustentabilidade Com condição De Tocar Sua vida Podendo Ter as suas Necessidades Básicas Satisfeitas Uma coisa Muito importante Que a instituição Da democracia Tem que prover Continuidade Nas ações Políticas Então você tem Um governo De quatro anos Que propõe Uma reforma Da saúde X O governo Que entra Depois Se não for Do mesmo eixo Propõe Uma saída Y Porque Como a gente A gente ainda está Emiscuído Nesse sistema Patrimonialista Todo mundo Quer fazer Do próprio jeito E não tem Nenhuma garantia Que vá Prosseguir Uma reforma Na educação Uma reforma No sistema De transportes Enfim Isso é um problema E que eu acho Que aí É uma falha Do setor Da questão Aqui no Rio de Janeiro Especificamente Da alerje É uma falha No nosso setor Jurídico Que não garante Pelo menos O término Das reformas Para ver o efeito Que isso vai surtir Verdade Eu acho que também Esse é um outro ponto Fundamental Que tem que fazer parte Do nosso desenho De podermos alcançar Esse país Dos sonhos Porque A gente sente na pele E eu acho que não é só No Rio de Janeiro não Eu acho que é no Brasil inteiro Essa falta de continuidade Por melhor que seja O projeto E aí a gente vê Tem aquela história Tem um discurso Que é assim Ah isso tem que ser Um projeto de governo Não pode ser um projeto De partido Tem que ser É um projeto de estado E não um projeto de governo Essa coisa toda E isso vai pela verborreia Embora Porque Muda Aquele governante Aí os projetos Por melhor Que eles tenham sido Vendidos Eles são Modificados Eles não tem continuidade O Maicon disse E etc Aramis Eu vou te pedir licença Para o seguinte Eu preciso ir para o intervalo Eu vou para o intervalo E eu volto com você Para completar Essa linha de raciocínio Tá bom Vamos lá Isso aí né Qual o Brasil Que nós queremos Um Brasil Que no mínimo Garanta os direitos básicos De todos os brasileiros Não necessariamente Dando o peixe Entregando as coisas Mas dando caminhos Permitindo caminhos Em que cada um Possa buscar A sua A sua sustentabilidade Onde se possa ter emprego Onde se possa ter acesso A educação Onde se possa ter um sistema De saúde Que ele garanta Efetivamente A saúde aos brasileiros E aí Que a gente possa ter A segurança necessária Que como a gente está falando aqui Ela vai vir Disso De cada um Se sentir Protegido De se sentir Com condições De busca De satisfação Desses direitos Mas eu prometi Voltar com você É que na fala Do Maicon Ele falou que Um governo Não dá continuidade Ao outro E tem algo Que anda Paralelo a isso Que é o desejo Do outro governo Prejudicar o trabalho Que esse fez Somente Pelo aspecto Político Do monopólio Político Do grupo Político Do bloco Político E de perpetuação No poder É aquela história Esse modelo É justamente O modelo Que nós precisamos Deter Porque Esse modelo Não vai desenvolver O Brasil Como é que a gente Consegue Deter esse modelo Como é que a gente Consegue fazer Essa virada Primeiro tem que ter Espírito público E para muita gente A política é um negócio É um grande negócio Que dá muito dinheiro A seus senhores O espírito público Falta Na vida pública Que é o espírito Do serviço Da dedicação Da vocação A gente hoje fala Sobre vocação As pessoas dão risada Eu não acredito Aí entra aquele ponto Que eu falei Da desconfiança Ninguém acredita Que você possa ser um vocacionado Que quer viver Do salário Que está estabelecido No contrato Para você fazer Algo Que é produtivo Para o seu país As pessoas te isolam Esse é um ponto Muito interessante Para ser Pensado E conversado A política hoje É um grande negócio E que chegou A um ponto Que destruiu O estado do Rio de Janeiro Todo mundo quer ser político Todo mundo quer ser político Eu queria saber Se de repente E aí Como que nós Como que nós Povo Cada um de nós Pode fazer De repente Para mudar o rumo Dessa prosa Uma vez Que é muito Todo mundo quer ser político Hoje Eu queria saber Se um político Ele conseguisse Ele tivesse apenas Um salário Um salário Como todo e qualquer Trabalhador Sem necessariamente Ter Além do salário Todos aqueles auxílios Que tem Se não tivesse Todas as prerrogativas Ele tivesse O salário Que ele tem que viver Com aquele salário Com aquele salário Ele inclusive Vai contribuir Para a aposentadoria dele E vai se aposentar Na medida Do que ele trabalhou Se fosse Um Trabalhador normal Como qualquer outro brasileiro Se tanta gente Ia querer ser político Por que que hoje Ser político Atrai tanto Todo mundo E aí Quando as pessoas Chegam lá Elas Mudam de partido Em vez de elas Estarem lá Para nos representar Esse jogo é virado E ele está lá Para representar O próprio umbigo Para representar Essa questão toda Eu vou insistir Com vocês Qual é o Brasil Que queremos Como que a gente Pode mudar O rumo Desse vento E fazer com que Em vez de a gente Se distanciar O nosso Brasil Se distanciar De um país Dos sonhos Que a gente Possa se aproximar dele É dentro dessa Meta utópica Desse sonho Que é o impulsionador Que se não existir A gente morre Como caminhar Em direção ao sonho Como é que a gente Consegue fazer Essa virada Gente Primeiro a gente Tem que levar Em consideração Que todos Somos iguais Ou todos São iguais Então a gente Às vezes acha Ah na Inglaterra A coisa funciona Na Alemanha funciona O brasileiro É igualzinho O alemão O alemão É igualzinho O árabe É igualzinho O turco É igualzinho O asiático Todos são iguais O homem Ele é Nós estávamos falando De bem e mal Do maniqueísmo Então todos nós Temos em nós mesmos A vontade de fazer A coisa errada E a vontade de fazer A coisa certa Então nós buscamos Eu acho que Na medida em que Nós propiciarmos Ou que nós Nos conscientizarmos De que nós somos Protagonistas E nós não somos Aqueles que tem que esperar Do governo E talvez E talvez estejamos Vivendo Uma fase Ainda de vácuo Do que eles chamam De ditadura E eu chamo De revolução Aí eu já vou dizer Que eu sou conservador E já estou na direita E os que chamam De golpistas E outras coisas Mais já são Mais voltadas Ao entendimento Diferente Mas nós nos acostumamos A que o regime militar Nos desse tudo pronto Então era o interventor Eles já impunham A gente já tinha Uma esperança De que tudo vinha pronto E hoje nós temos Que nos conscientizar Que nós é que fazemos A história Que nós é que produzimos Nós é que temos Condições de fazer A diferença Se o hospital Não funciona bem Não funciona por quê? Porque eu não estou lá Eu não poderia ser voluntário Uma vez por semana Uma vez por mês Passar um dia lá no hospital Ajudando a atender Uma pessoa que chega Ferida E tirando um bêbado Daquele que está incomodando Lá porque Um parente dele Foi atropelado Eu não poderia estar Olhando e fiscalizando Ou compondo Uma comissão De pessoas que Verifica Quanto de remédio É necessário Quanto de remédio É comprado E quanto de remédio É usado Para não chegar Nessa corrupção Que nós vimos agora Milhares de caixas De medicamentos Estragados Porque não Foi comprado Não para ser usado Mas foi comprado Para gerar uma comissão Mas não é estranho Que a gente tenha Que se voluntariar Para fazer um serviço Que tantas pessoas Estão ganhando Uma grana preta Para fazer E não faz Que dizer Como é que alguém Voluntário Pode chegar Num sistema desse E interferir de verdade Quando a gente tem Especialistas Em falcatruas Para desviar Para se locupletar Para Quer dizer Deixa o remédio Ficar vencido De propósito Que é para poder ter Sucata para tirar E ganhar mais dinheiro Como Você estava falando Desembargador E eu Me lembrei do Orson Wells Realmente Todos somos iguais Mas me lembrei dele Dizendo No seu maravilhoso livro A revolução dos bichos Onde ele diz Que todos os bichos São iguais Na verdade Essa é uma frase De quem está no poder Lá e que vai dizer assim Todos os bichos São iguais Só que alguns São mais iguais Que outros E aí a gente Estabelece Nessa estrutura De George Orwell George Orwell Não é Orson Ah não George Orwell George Orwell Está certo É verdade É um parecido O importante é o livro O importante é o livro O que foi dito A revolução dos bichos Onde os porcos Dominando o poder Colocados ali Com todo um discurso De igualdade E de tudo Quando eles assumem O poder Aliás isso faz a gente Lembrar tanto Eu me lembro tanto Do nosso país Quando eles assumem O poder Aí eles vão dizer Ué não Todos os bichos São iguais Mas alguns São mais iguais Que os outros Né É Temos um sistema De saúde Que é referência Né Um sistema legislativo Que é referência No mundo inteiro Só que Aqui pra gente Não funciona Um sistema educacional Que é o mais sucateado De todo Né É extremamente sucateado E aí a gente Fica Como alcançar O Brasil Que queremos É o privilégio É algo que Choca a sociedade A gente A gente Analerge Ano que vem No início do mandato Esse ano é ano de eleição No mandato Os deputados Não terão mais Veículos E aí vai economizar Veículos Pusto de veículos Cota de gasolina A cota A cota já foi Diminuida Pela metade Esse ano Então Nós somos lá Lutadores Pra ter O fim Do privilégio Isso também Tem que acontecer No judiciário Não é Auxílio-moradia A gente Isso choca Tudo aquilo que choca A sociedade E nós começamos Aqui um grande diálogo Dizendo Que a sociedade Pensa também Que nós não somos Os únicos pensadores Da terra Nós precisamos Recuperar Repensar Rever os privilégios Que nós temos Como Pessoas Que temos a capacidade De decidir Em favor da sociedade O que que eu faço Comigo Com a minha vida pessoal Meu testemunho Pra que eu fique Bastante próximo deles E não distante deles Opinando Falando Julgando Mas eu tenho Muitos privilégios E a sociedade Sofrendo A questão também Do disparate Da aposentadoria De quem está No poder público E no setor privado Que é um absurdo É uma coisa assim É uma discrepância Violentíssima Então são temas Que a gente Às vezes Deseja passar por cima Porque são temas Que atingem Diretamente a nós Mas esses temas Precisam ser Dialogados E nisso Eu não estou dizendo Que com isso A gente tem que Puxar pra baixo A gente tem que Dar o exemplo Diminuir Todos os excessos Possíveis Dos cargos Que nós possuímos Como pessoas públicas Mas também Trabalhar pra sociedade Ter um aumento Claro Não é? Porque tem muita gente A gente diz Ah, você não tem que ter nada Tem que tirar tudo seu Não é puxar pra baixo É tirar o privilégio Pra que haja um nivelamento Porque isso acontece Nos países desenvolvidos Ninguém se importaria Mesmo de que Essa infraestrutura Fosse oferecida Se a economia Fosse muito bem Obrigada Exatamente Se todas as pessoas Também tivessem Seus empregos Isso Exatamente Se a saúde Tivesse Indo bem Se as pessoas Tivessem acesso A saúde Se a educação Tivesse Atendendo A todas as pessoas Todas as pessoas Tivessem acesso A escola E etc Aí sim Se justificaria O exercício Privilégios Uma empresa Ela só consegue Oferecer benefícios Pra os seus colaboradores E etc Pra seus executivos Quando ela tem Uma saúde financeira Se ela não tem Eu volto ao que eu disse Do momento que um Conflito se põe em jogo Dificilmente a gente vê O fim dele Toda a nossa trajetória histórica Em relação O setor jurídico Aponta pra sempre Um regime de privilégios Afinal Dentro do jogo Caminho e descaminho Era o jurista Que aprovava Tanto o caminho Quanto a fuga A fuga desse Também era Feita E auxiliada Pelo setor jurídico A gente Não conseguiu romper Com quase nada Do período imperial Aqui do Brasil Por exemplo A questão de chamar Ou não Advogado de doutor Aí cita-se A constituição De 1824 Onde Dom Pedro Disse que Nem na constituição De 1824 Isso é dito Disse que você tem Que fazer o curso De quatro anos Mais quatro anos Caso queira ser Reconhecido como doutor Qual é a questão E o que que isso Aponta pra gente Que existe Um sistema De privilégios Que sempre entra Em confronto Com um sistema Cultural Ou seja Você tem um sistema De privilégios Que é ligado A nossa civilização E um sistema De resistência Um sistema De insistência Democrática Que é movido Pela nossa cultura E esses sistemas Eles vão se chocando Só que Como a civilização Dispõe De todo o aparato Do Estado Ela se impõe Na sociedade E ao se impor Na sociedade Ela quer fazer Democracia Sem povo República Sem separação Do que é público Que é privado E a gente vive Nesse sistema E aí a gente tem Um discurso De ações republicanas Que elas não são Nada republicanas Nem um pouco Republicano Aí gera Desconfiança Aí gera Desconfiança E a desconfiança Gera essa falta De amálgama De união Que nem nos permite Ser voluntários Ou entrar no sistema Pra cooperar com ele Porque na verdade Esse movimento De cooperação Ele também soa Como desigual Porque eu estou Cooperando Pra alguém Levar as vantagens Da minha cooperação Eu preciso ir Pro nosso último intervalo Voltamos já já Temas que tem muita reflexão Sempre me colocam Nessa saia justa Eu chego nesse bloco final Sem tempo nenhum Tendo que acabar O programa Assim em dois minutos E eu quero agradecer Então a presença E participação De vocês aqui E nesses dois minutos Consegui uma mensagem Final de vocês Pro nosso telespectador Quem quer começar? Eu digo que Vivemos tempos interessantes Já que a crise Já que a crise se instalou Em todos os âmbitos As máscaras que diziam Estavam abafadas Estavam abafadas Elas ganham eco Ganham corpo Ganham vida E eu termino E eu termino dizendo As leis físicas As leis físicas As leis da física Ainda estão vigorando E existem normas Que são imutáveis Em qualquer tempo Bacana Bacana É isso aí Para alcançarmos O Brasil O que queremos Primeiro Nós temos que saber Para onde queremos ir Nós temos que saber o caminho Saber o que queremos alcançar E isso requer A participação De cada um de nós Tem um preço Mas queremos ou não queremos Pagar esse preço Eu quero E acredito que você também queira Muitíssimo obrigada Pela presença E participação de vocês Obrigada a você também Que participou conosco E a gente termina o programa Com Marcelo Nascimento Cantando para a gente Paz A glória da segunda casa Será maior que a da primeira Jesus vai dar em dobro O que você perdeu É só acreditar Que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer Muito mais Muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome A poder Muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos O nome de Jesus É poderoso pra fazer Muito mais do que pedimos Não está tudo acabado É só o início de uma história A chave da vitória A chave da vitória A chave da vitória Está em tuas mãos É só acreditar Que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer Muito mais Muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome A poder Muito mais do que esperamos Muito mais do que acreditamos Mude, tente mudar Cabeça pra cima